Rádio, corrente, mata, vizalinha, tudo com a gente, nada de imóveis, futebol, supermercados, pura consultora e corporadora, tonalidade de moda feminina, vamos, faculdade americana, notícia, rádio, rio, corrente, rastro, no festival de Páscoa, na Rádio tem trinta deficiência, então muita economia, retos que fazem chocasses, as marcas, Lacta, Inder, Rádio, corrente, rastro, no festival de Páscoa, na Rádio tem trinta,